Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODE2024 e ganhe 10% de bônus pra carregar na sua conta. Ela produz conteúdo com o marido dela, ela vai contar um pouco dessa história pra gente, como é que funciona a vida de uma hot wife, como é produzir conteúdo em casal e vai falar um pouquinho sobre o Coldz, que tá muito na moda. A gente sempre fala disso. Cara, eu adoro, é o conteúdo que eu curto. Sim, porque você gosta de casada. Não, porque eu já fui convidado pra ser com o Cold várias vezes aqui em produções, lembra? Ninguém me chamou pra ser ator principal. Só o cornão. Mas pra ficar sentado lá falando, vai, pega meu amor de jeito, eles querem o massa. Não, mas isso aí, velho, olha, como apareceu nos últimos tempos, né? Exatamente. E hoje quem vai contar isso pra gente é a Paloma Hot Wife, a rainha Hot Wife. Paloma Hot Wife. Obrigado por você ter vindo, viu? É um prazer, tô muito feliz de estar aqui. O prazer é todo nosso. Lembrando que o maridão tá aqui nos bastidores, então, se em algum momento tiver alguma discordância, que a gente vai colocar ele pra validar a informação, hein? Pode expor, pode expor. Pode? Ele tá animado, ele tá ali. Na verdade, ele tá comendo um bolinho, tomando um suquinho. Tá toda vontade ali. Tá relaxando ali, tá tranquilo. Me conta uma coisa. A gente não nasce liberal, não nasce uma Hot Wife, a gente vai... Que é isso, Charles? A vida vai mostrando pra gente o nosso grupo, né? Exatamente. E tanto pro... O marido, o que que é? Ele... Então, foi assim. Eu vim de um relacionamento totalmente monogâmico. Tá. Pra mim, esse meio liberal, tudo isso era muita novidade antes de conhecer o André, que é o meu marido. Você julgava. É, eu não julgava. Eu só não conhecia. Eu era muito, assim, inocente, sabe? Tipo, eu só não conhecia. Sempre fui puta, mas... Mas, assim, meio assim, desse lado, assim, eu não conhecia muito esse meio. Você gostava de sexo, mas... Sempre gostei. Sempre fui safadinha. Só que era ali no... Só no casal. Monogâmico e ponto final. Exatamente. E aí, quando eu conheci o André, ele... Logo de cara, ele já falou o fetiche dele. Ele falou assim, assim que a gente se conheceu. A gente tava em um processo de se conhecer, de ficar, né? E aí, ele já falou pra mim, olha, Paloma, eu tenho um fetiche meio diferente. Eu não sei o que você vai achar disso, mas eu acho importantíssimo eu te falar, já que a gente tá começando um relacionamento. E aí, eu já, né? Ai, meu Deus. O que será que é isso? Aí, ele falou assim, olha, eu tenho prazer de ver a minha mulher tendo prazer com outro. Eu gosto de assistir e ver a minha mulher tendo tesão, tendo prazer com outro homem. Ele jogou no teu peito isso de cara? Foi. Logo de cara. Legal que muita gente tem isso reprimido, né? Tem. Muito. Principalmente hoje em dia, né? Muito. Às vezes você tá num casamento fofo lá, que a gente fala, né? Que não acontece nada porque o cara, a mulher, eles não têm coragem. Às vezes eles gostam até da mesma coisa e ficam reprimindo. Sim. E um acaba não sabendo. Mas, no teu caso, vamos lá. Voltando. Você tava num relacionamento monogâmico. Sim. E aí, bem no comecinho do relacionamento de vocês, ele joga uma informação dessa. Na minha cabeça, eu sempre penso da seguinte... cabeça, mas das antigas mesmo, né? Falava assim, pô, será que ele não me ama? Exatamente. Foi o que eu pensei. Você pensou isso? Exatamente. Eu pensei assim, olha, das duas, uma. Ou ele não gosta de mim tanto assim, ele tá querendo só brincar. Ou ele tá querendo usar isso como uma moeda de troca. Pra comer alguma amiga minha. É, pra ficar com alguma amiga minha. Que pode ser. Eu pensaria isso também. Eu pensei... foi a primeira coisa que eu pensei. Só que, com o tempo, eu fui dando uma oportunidade, fui dando uma chance. Eu falei assim, vou ver qual é que é. Tá. Né? E aí, durante o sexo, eu sou um pouco ousadinha. É. Aí, durante o sexo, eu ia provocando ele pra ver se realmente ele se excitava com isso. O que você fazia? Ah, eu falava. Eu pegava um pau de borracha e falava assim, ah, o outro tá me comendo aqui, corno. E se sentia que a disposição dele era outra? Nossa, ele ficava louco. Ele ficava louco. Olha só. Eu falava, vou dar pro seu patrão, vou dar pros seus amigos, vou dar pro não sei quem. Ficava só nessa conversinha e provocando durante... Ixi, gozava rapidinho. Faz uma pouca vergonha, uma baixaria, tá? Até o melão tá batendo no joelho, filha. Você tá louco. Vem ver o barraco que a gente armou ligando pra mulher melão. Falando que OnlyFans não é coisa de mulher direita. Mano, ela ficou pistola. Clica aí e vai lá assistir.